1, 2, 3, 4 Busca o novo ou não faça sentido nesse mundo louco O coração partiu, toco cuidado pra que os desequilibrados não aparem nem a fé Pra eu enfrentar com onde mesmo essa loucura Talvez podem falar, mas os santos podem voar Quem é de verdade sabe quem é de mentira Não menosprece o dever que a consciência te põe Com o dente pra ar e põe o seu cantar Gente, sua força necessita bem Com o pé na sombra da própria loucura O gente que corre do seu lado e quem te quer bem Essa é a coisa mais pura Tá aqui dentro da realidade, está em mundo cal Tem gente que desaga por falta de opção E toda fé que eu tenho, eu tô ligado que não é pouco Bandido de verdade, do Brasil é tudo solto Eu vou por parte, por parte, a minha motivação Volta por cima, vê na continuação O que se leva nessa vida, é o que se vive, é o que se faz Saber muito é do que eu vou, ser um e ser um em paz O que se leva no rádio O que se leva no rádio Não vem na continuação Desgaste somou, suas forças e se senta bem Com o pé na sombra da própria loucura O dia de quem corre do seu lado e tem de quem perde, essa é a coisa mais pura O dia de quem se atender e viver num paraíso perdido Mas não seja mais um iludido, derrotado e sem juízo, então machucar as forças e se sinta bem, romper a sombra da própria loucura O dia de quem corre do seu lado e tem de quem perde, essa é a coisa mais pura O dia de quem corre do seu lado e tem de quem perde, essa é a coisa mais pura O dia de quem se atender e venha fazer um bem, não quero ver o meu pomô todo evoluir também O que importa é se sentir bem, o que importa é fazer o pé Eu quero ver meu povo todo mundo ver, o que importa é se sentir bem O que importa é se sentir bem, o que importa é se sentir bem Viver, viver e ser livre, saber dar valor para as coisas mais simples Só o amor constrói pontes indestrutíveis O que importa é se sentir bem, o que importa é se sentir bem